A Justiça Federal daqui do DF também acatou o pedido dos investigadores e determinou o sequestro e o bloqueio de imóveis, automóveis, uma aeronave, além de valores em contas bancárias e outros bens e ativos de mais de 100 pessoas físicas e jurídicas, até o limite de 8 bilhões de reais. Os alvos da operação são pessoas suspeitas de cometerem crimes de gestão temerária e fraudulenta contra fundos de pensão que podem ter causado prejuízos de cerca de 8 bilhões de reais. Essa ação da Polícia Federal é um dos desdobramentos de uma investigação que começou há um ano e meio e tem como base alguns casos descobertos a partir da análise dos déficits bilionários apresentados pelos fundos de pensão investigados. A Justiça Federal